E agora a gente voltando para chamar ela, Patrícia Bonito no seu momento zen. Namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Eu espero que você tenha passado uma semana bem plena, saudável e feliz. E aí, você queimou seu papelzinho, como a dica que eu dei semana passada, para queimar tudo aquilo que você não quer levar para 2021? Não sabe do que eu estou falando? Procura lá no canal do João Moura, Arte Solidária. O quadro nosso da semana passada, Dica para chegar a um 2021 melhor, Dica 1. E aí você vai ver o que foi que eu ensinei semana passada, para que a gente possa virar o ano do dia 31 de forma muito mais feliz, ganhando espaços, ganhando vida. E chegamos no segundo sábado de dezembro. E nesse segundo sábado de dezembro, eu queria falar com você sobre a gratidão, sobre estar grato nesse ano que se termina. E aí tem uma frase muito legal que a gente tem aqui na porta do nosso espaço. Uma frase não, é um textão, né? E que ele diz assim, respire fundo e feche os olhos. Hoje, amanhã e depois, não se irrite. Hoje, amanhã e depois, não se preocupe. Hoje, amanhã e depois, agradeça suas bênçãos e seja humilde. Hoje, amanhã e depois, ganhe a vida honestamente. Hoje, amanhã e depois, seja gentil, amável com todos os seres humanos. E aí eu queria parar aqui, ó. Hoje, amanhã e depois, agradeça suas bênçãos. E é isso que a gente vai fazer essa semana. Semana passada, pegamos o nosso papel branco e anotamos tudo aquilo que a gente não quer levar mais para 2021. Para que a gente possa ganhar espaço na nossa vida, no nosso corpo energético, para que coisas novas aconteçam. E essa semana, eu quero que você pegue outro papel branco e anote tudo aquilo que você é grato nesse ano que está terminando. Apesar de ter sido um ano difícil para todo mundo, né? Teve momentos em que você está sendo grato nesse momento, por eles terem acontecido na sua vida em 2020. Volta lá no início do ano, revive novamente esses momentos de gratidão. Esses momentos em que você fala, poxa, que bom que isso aconteceu comigo. Pode ter sido vários momentos, não só momentos palpáveis, mas sentimentos que chegaram até você em algum momento da sua vida. Um livro que você leu, alguém que passou pela sua vida, ou um momento maior. Anota aí tudo que você é grato. E se não der numa folha só, pega outra folha e anota também. Continua anotando a tudo que você é grato deste ano que está terminando. Eu sei que muita gente esse ano perdeu entes queridos, mas isso faz parte da vida, né? A gente perde mesmo pessoas que a gente ama, pessoas que fazem parte do nosso convívio. É o ciclo da vida, né? A gente nasce sabendo que um dia a gente vai partir. E por isso é que nós temos que ser gratos a todos esses momentos que passamos felizes na nossa vida. Então, mesmo que você tenha perdido um ente querido, eu compreendo a tua dor, mas lembre que apesar dessa perda, você também teve momentos felizes nessa vida. E é isso que eu quero que você recorde, que você anote nessa folha, que você guarde com você essas lembranças que às vezes ficam tão perdidas na nossa memória. Então, anota na sua folha, você pode desenhar na folha, depois coloca ela num lugar em que você possa reler até o último dia do ano, todos os dias se for possível, essas lembranças a qual você é grato nesse ano que está por encerrar. E lembre que mesmo que você tenha passado por um momento muito difícil na sua vida esse ano, seja no seu trabalho, no seu campo afetivo, alguma perda que você tenha tido, algum problema de saúde, tudo que chega na nossa vida, chega como forma de aprendizado. Nunca chega nada em vão. E nós temos que entender que o que chega, chega sempre para agregar. Nós temos que ser resilientes o suficiente para poder entender o quão isso que aconteceu foi importante e quanto ele pode agregar na sua vida. Então, anota aí as suas lembranças de 2020, nesse papel branco. É a história da sua vida que você vai estar anotando, para que você possa recordá-la e ler todos os dias até o último dia deste ano. Semana que vem tem uma nova dica aqui para que a gente possa entrar em 2021 mais feliz, com mais espaços, com mais alegria. Então, fica ligadinho aqui no nosso quadro, todo sábado, com reprise na terça, dentro aqui do programa João Moura, Arte Solidária. Esse programa que tem sempre feito com tanto carinho para você e que nesse mês de dezembro está cheio de coisas gostosas para você assistir, para que sua tarde de sábado e sua noite de terça fique muito feliz. Aproveita, segue a gente lá na rede social João Moura Arte Solidária. Você sabia que lá, além de todos os quadros do Momento Zen, como todas as apresentações do João Moura, tem também várias músicas dos CDs dele, que ele faz os clipes e coloca lá para você poder ouvir. Então, aproveita, clica lá no sininho para você receber as notificações, sempre que tiver coisa nova, lá no canal do João Moura Arte Solidária. Se inscreve no canal para poder receber essas notificações. E também me segue lá nas redes sociais, Pátio Bonito Yoga, na qual eu dou várias dicas sobre yoga, sobre autoajuda, e vou dar muitas dicas ainda durante esse mês de dezembro, para que a gente possa entrar em 2021 com fé direito. Fica bem, se cuida, relembra aí a tudo que você é grato e você vai perceber quanta coisa você tem para agradecer nesse momento. E quando a gente relembra coisas felizes, a gente emana energia positiva e o positivo chega até nós. A gente se vê semana que vem. Fica bem, se cuida, namastê. Bom, gente, e agora a gente chegando ao nosso final, queremos agradecer a todos vocês, desejando uma boa semana de saúde e paz, que tenhamos um mês de Natal, pelo menos possamos comemorar em família, com amigos, já que não vamos ter grandes festas. Nós, músicos, lamentamos isso, porque somos os que mais padecemos com isso. Não ter trabalho é uma das coisas mais difíceis para todo ser humano. O trabalho, de fato, para tudo. O trabalho inogrece, o trabalho é que rege, o trabalho é que lapida a vida. A lapidação da vida é feita com trabalho. Então, é necessário que se trabalhe. Não se trabalhe apenas para sobreviver, para pagar a conta. O trabalho é a forma que a gente tem de progredir, de evoluir. Isso de todas as formas. Mas nós, músicos, nesse Natal, ainda estamos com dificuldades. Mas, enfim, a esperança é sempre a última que morre. Então, eu desejo a todos uma boa semana, que nos encontremos na próxima, aqui, se Deus nos permitir, e Ele irá sim. Então, um beijo no coração. Eu toco agora, conserto para sua voz, com a canção instrumental do Samprey. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL